Vai começar o combate Agora vai começar o combate É dibra, dibra, é baile, é baile Qual brazo que é o dibra, do número um Um confronto de oito craques Dando olhar sem piedade Esse bonde vai dibrar até a luz Oi solta os brazos e vamo ver A magia acontecer Qual deles é o guru? O dibra, do número um Round um, dá caneta pra escrever, escrever Round dois, lençol pra aquecer Round três, dobra, dobra, dobra o zagueirão No rapisco quem é o campeão, campeão Agora vai começar o combate Dibra, dibra, é baile, é baile Qual brazo que é o dibra, do número um? Um confronto de oito craques Dando olhar sem piedade Esse bonde vai dibrar até a luz Oi solta os brazos e vamo ver A magia acontecer Qual deles é o guru? O dibra, do número um Round um, dá caneta pra escrever, cê vê Round dois, lençol pra aquecer Round três, dobra, dobra, dobra o zagueirão No rapisco quem é o campeão, campeão Dobra, dobra, vai Dobra, dobra No rapisco quem é o campeão, campeão Qual o dibra do número um, hein? Dibre, make, yeah No rapisco quem é o campeão, campeão Dobra, dobra, vai Inocdepth do mesmo Dobra, dobra, vai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho